O Brasil vive um novo momento, momento marcante na nossa história, momento, diria, de redescobrimento. Basta, chega. Há mais de três meses temos advertido os governantes, em particular os governantes do meu Estado, o Estado de Segipe, dos sinais de insatisfação, do clamor e da indignação vindo das ruas e protestando com veemência contra os serviços públicos de qualidade que deixa muito a desejar e, muitas vezes, Sr. Presidente, de péssima qualidade, especialmente em áreas tão importantes e tão estratégicas para a vida de cada um de nós, especialmente daqueles mais necessitados, na área da saúde, da segurança e da educação. O distanciamento dos governantes e do povo, o descaso com salário e com direitos dos trabalhadores, principalmente em servidores públicos, atos de corrupção e de desperdício e de uma falta de qualidade do gasto público, do dinheiro público, da impunidade, do aumento de passagem de transporte, e, portanto, não é só o aumento da passagem de transporte urbano. Ao meu ver, esse clamor é sair das ruas dos jovens e dos adolescentes e toda a sociedade brasileira, em todos os cantos desse país, taxas de impostos pesadíssimos, descontrole da economia, a volta da inflação, enfim, desmandos e mazelas de todos os tipos. Tudo isso já vinha sendo detectado nas ruas das nossas cidades e, claro, era uma simples questão de tempo. Logo, esse vulcão social teria mesmo que explodir e que ir para as ruas, como estamos vendo e assistindo. Em nossos discursos e entrevistas, inclusive em nossa propaganda partidária na TV e no rádio, temos dito que esse modelo que está, foi adotado, modelo político, se comprova ineficaz e é preciso renová-lo e, muitas vezes, ultrapassado e sem representatividade legítima do sentimento popular em muitos cantos desse país. E temos também que novas práticas políticas concretamente marcadas por transparência, participação popular, políticas públicas modernas e inovadoras, prioridades verdadeiramente sociais presentes na ação do governo e, principalmente, gestão pública eficiente, correta, precisam ser implementadas imediatamente em todos os níveis de governo. Já não dá mais para esperar, Sr. Presidente, já não dá mais para ficar calado, já não dá mais para ver tanto sofrimento, embora pisamos o melhor solo do planeta com toda a convicção. Se Deus não é brasileiro, com certeza, Ele é extremamente generoso com nós, brasileiros, ao nos colocar sobre o melhor solo desse planeta. É isso que o povo quer, é essa resposta que todos nós, líderes e dirigentes políticos, Sr. Presidente, desse país, precisamos dar ao nosso povo e à nossa gente. O que é público, é sagrado, é coisa não de apenas um dono, mas de milhões e milhões de donos, que é toda a nação brasileira. Atentos à voz forte das ruas e sabedores da importância da juventude em todo o processo e renovação política e transformação social, lançamos com as lideranças do PSC Jovem, lá no nosso Estado, o programa para seu governo, um movimento que nem imaginaria que fosse hoje ver esse movimento nas ruas, pastor Otônio. O movimento de mobilização da juventude sergipana para consultar diretamente a população, ouvindo seus anseios mais profundos, registrando fielmente suas reivindicações e, em seguida, com o apoio acadêmico de especialistas, nas diversas matérias e o conhecimento, o comprometimento do socialismo cristão da nossa base política formal. Juntos, um novo conjunto de políticas públicas e de métodos de governação que funcionem de verdade e atendam à realidade desses novos tempos. Por tudo isso, compreendemos e apoiamos firmemente as manifestações das juventudes de todas as idades nas ruas, nas cidades do nosso país, desde que democrática, sempre ordeiras, repito, sempre ordeiras e pacíficas, sem atos de violência da parte dos promotores dos eventos ou dos setores da segurança do Estado. Longe de gerar a instabilidade da ordem política e social do país, essas manifestações da juventude, juventude de todas as idades, daqueles que não suportam mais, seja o congestionamento das cidades, seja o preço altíssimo e elevado do transporte coletivo, seja a ineficiência desse transporte coletivo, seja das pessoas que saem das suas casas, muitas vezes, três, quatro horas para ir ao seu trabalho e para ganhar um salário mínimo, pastor Antônio, que dispensam só no transporte, só no transporte, um terço ou um quarto de sua hora diária, do seu tempo por dia. É preciso repensar tudo isso, senhor presidente. É preciso captar essa acessibilidade e refletirmos que estamos vivendo um novo momento. Quem sabe, quem sabe, vivendo aí um novo redescobrimento. Esse país tem jeito. A dor social é grande, a dor social é enorme. E creio que, como especialista na dor física, como médico que sou, acredito também na cura da dor social deste país. Para o que precisa, qual o remédio? Atitude. Atitude que passa pelo princípio da sensualidade, do zelo público e da inovação. De um olhar para o presente e, com certeza, para um futuro muito melhor. A juventude que fortalece a democracia, testam positivamente o valor e a solidez das nossas instituições e retiradas das cenas episódicas de puro e condenável vandalismo, dão a esse país, ao nosso querido Brasil, ao povo brasileiro, ao mundo inteiro, lições de amor a essa parte. Lição de amor a esse solo, a esse povo e a essa gente. E de exercício pleno da nossa renovada cidadania. Esse país tem jeito, senhor presidente. Esse país tem jeito. E o jeito, com certeza, passa pelas atitudes de cada um de nós, em qualquer nível, em qualquer função, em qualquer missão. Eu acredito muito nisso. Eu sonho muito com isso e vejo e fico feliz com todas essas manifestações. Mas volto a repetir. Tem que ser ordeira, tem que ser pacífica e, com certeza, tem que ter um propósito e dizer basta. É hora de mudarmos para melhor o rumo deste país e desta nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão. Mais uma vez, agradeço a senadora Ana Rita pela compreensão de ter cedido a isso a vez.